A verdadeira e a falsa, qual será a mais assustadora? Pega, Puff, pega ela, pega! Pega, Puff, pega, Tartaruguinha, pega! Pega! Vai! Morde! Pega ela, Vivi, pega! Agora é a verdadeira, a verdadeira está chegando em câmera lenta. Qual será a atitude dela? Pega, Puff! Pega, Puff! Tadinha, né? Pega, Puff, pega! Pega ela, Vivi! Não morde, não! Esses dentinhos aí... Pega ela, pega! Morde, morde, Puff, o rabinho dela! Ai! Pega, Puff! Late, Puff, late! Cuidado, Puff! Cuidado, Puff! Ela, Morde! Vai lá, pega ela! Pega! Pega Vai lá Não tem medo não Vai, pega ela Pega A tartaruga venceu Ela preferiu O combate Contra a falsa Pega Pega a falsa A falsa dá pra brincar A falsa não morde Olha lá, ela pegou Levou pra toquinha Tchau